Tu sabes querer, tu sabes beijar Tu és a garota que me conquistou Tu sabes somir e sabes brincar Tu és a garota que me faz sonhar Porque eu te amo, te amo, te amo Te dou minha vida, sem ti eu não vivo Porque eu te amo, te amo, te amo Com todas as forças do meu coração Lembro aquele dia, muito chovia e eu te beijei Ficamos abraçados e apaixonado por ti fiquei Por isso eu te adoro, por isso eu canto essa canção Porque eu te amo, te amo, te amo Te dou minha vida, sem ti eu não vivo Porque eu te amo, te amo, te amo Com todas as forças do meu coração Tu sabes querer, tu sabes beijar Tu és a garota que me conquistou Tu sabes ouvir e sabes brincar Tu és a garota que me faz sonhar Eu estou tão feliz, tu sabes beijar Tu és a garota que me faz sonhar Porque eu te amo, te amo, te amo Com todas as forças do meu coração Porque eu te amo, te amo, te amo Te dou minha vida, sem ti eu não vivo Porque eu te amo, te amo, te amo Com todas as forças do meu coração Com todas as forças do meu coração